oi amores e amoras tudo bom com vocês seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje vou ensinar pra vocês como já leram no título como fazer minha capa de youtube bom a minha capa de youtube ele é muito fácil de fazer porém eu sempre faço a capa de youtube e pra quem não sabe ela está aí no canal tá mesmo e se você quer atualizar tipo a bia não consegui e se eu não estiver baixando coisas que eu as coisas que eu vou deixar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo está baixando no google está no chão é o que ele é bem rapidinho e você não gasta nada bom ajude o aplicativo que eu uso é o piscard editor de fotos a bê mas meu celular não é do piscard então uso que nem mais que ele é ótimo também fazer esse tipo de coisa já o editor de fotos e este uso aqui ó vou lá no google está mostrando pra vocês ele é muito bom ele é esse que já está até instalado estalei ele cabe de instalar ele é esse aqui tá gente então é sem problemas tá você pode estar baixando ele tá e é isso bom depois de ter feito baixado instalado eles eu vou aqui no meu piscard aqui tá esperando aqui quem não tiver conta faz a conta se você tem a conta não precisa fazer a conta como eu já tenho eu entrei na conta do google mesmo e ele já atualizou aqui então enfim esperar entrar aqui tá demorando por causa que tem até que está assim cheia mas está muito lento bom daí você vai apertar nesse maizinho tá meio que chamando tipo vem vem esse maizinho que tem aqui daí vai ter em editar colagem desenhar e câmera você vai apertar em editar porque você quer fazer uma coisa tá tipo se você quiser colar você vai colar uma foto na outra digitais no próximo vídeo está eu estarei mostrando pra vocês conseguem fazer isso daí você vai escolher uma foto sua da galeria ou então você vai escolher uma foto sua de fundo vai apertar em fundo e vai pegar aqui vamos lá fundo e daí vai ter várias coisas de fundo para você estar usando tá bom bom e eu vou usar no caso esse fundo aqui enfim poxa bia mas eu não consigo cortar na imagem corretinha então esse fundo aqui é o que eu vou usar tá bom vou sair dessa página novamente porque eu por enquanto é lógico que não vou fazer isso vou apertar na setinha para sair rapidinho e agora eu vou estar usando aqui ó com essa imagem aqui é que vou usar e vou tá deixando também na disposição de vocês aí em baixa na descrição tá bom para quem quiser pegar ela essa imagem aqui é que eu vou usar Vou dar umas coisinhas lá aqui E agora sim, gente Vocês vão vir aqui, ó Em adicionar fotos Tem esse maisinho aqui Daí você vai apertar agora Em piscarte, tá bom? E daí você vai pegar Daí você vai escolher Tipo, ai, eu quero alguma coisa daqui Caso você não queira nada daqui Ah, tipo, não gostei de nada É uma coisa meio que sem sal Tá, mas se você procurar com o jeitinho Você vai achar o que você quer Esse daqui também tem vários Tem muitos lindos Calma que eu vou ver se eu acho ele por aqui Eu vou, não vou fazer ele igual ao meu Eu vou fazer ele um pouquinho diferente Então eu vou usar essa aqui, ó Cadê ela? Essa imagem aqui Cadê? Vai Vou estar usando essa imagem Como minha coisinha, tá bom? Então você vai posicionar ela certinho aqui Opa Vou esticá-la E coisar aqui Puxa a imagem aqui, ó Aí, agora eu vou posicioná-la Ela tem que estar bem posicionada Tá vendo? Tem linha branca ainda Ela não pode estar essa linha branca Pronto, fechei Ficou tipo um salzinho meio coisa Você vai apertar nesse certinho ali Porque senão a imagem vai ficar se mexendo Tá bom? Daí, agora Olha, tá vendo? Se você segurar, você vê como é que tá É, aí agora eu vou estar escrevendo No caso, o nome do canal Você escreve o nome do seu canal Ou vice-versa Tá? O nome do meu canal é Beatriz Eu só vejo essa imagem da Vi Silva, tá bom? Então, passem lá no canal dela O canal dela é muito top Aqui Eu vou escolher a fonte Porque eu acho essa fonte muito top também Aqui Posicionar ela desse jeitinho Apertar a imagem Adicionar mais texto Que é o sobrenome O meu sobrenome agora, né? Pereira Daí, agora Eu vou estar Diminuindo E vou pôr ele O lado oposto Tente não botar ele Desproporcional Tá? Eu vou botar Beatriz bem grandão E o Pereira bem pequenininho E depois disso Vou apertar nesse Sinalzinho de Salvar Pra poder Salvar Mas não ficar se mexendo Tá? Mas caso você queira Que ele Apertar naquele maisinho lá Pra poder estar adicionando Mais coisas Você pode estar fazendo isso também Daí agora Eu vou estar adicionando Nesses negocinhos Aqui, ó Nesse maisinho E vou estar escolhendo As coisinhas salvas Que não sei se eu salvei Tá? Mas caso não Vamos no Google Agora Tá? Só um minuto Google Vocês vão estar escrevendo Isso que tá aqui em cima Imagem PNG Tá? Que é a imagem Pra você só pegar e colar Daí você vai apertar Imagens E vai ter várias E várias mensagens Imagens, né? No caso Pra você estar colando E pegando Pra você estar pondo No seu vídeo Tá? Esperar sair daqui Carregar quente Que internet Bosta Bom, vou pegar Essa imagem aqui Do Insta Que é o que eu Mais quero No momento que Me sigam No caso É onde eu quero É ele No Insta, né? Dá só fazer o Deload da imagem Ah, é Deve fazer o Deload Esperar um minutinho aqui Deixa eu ver se carregou Aqui, uma garça Ai, meu Deus Perdei outra coisa Sabia 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 Eu não sou louca Calma, calma, calma Ai, Jesus O que foi? Espera, meu povo Calma aqui Já vai entrar aqui Gente, que internet Bosta, mano Ah, eu vou pegar Essa rosquinha aqui, ó Que eu não sei pra que Mas eu vou pegá-la Ah, é bom que você Olha, se atrás Tivesse esses negocinho É porque é nem PNG Tá? Fazer o download Da imagem Olha, tem entre outras Rosquinhas também Tem mordidas E etc E tais Ah, daí Eu vou pegar Essa Ai, sinalzinho de música Ele é MPNG Entra aqui Então você vai fazer o download Do que é MPNG Fazer um download Olha E esse dele Tá dele Tem várias coisas Que eu amo Tem Top Muito top Eu não tinha entrado Nenhum Nessa página E tipo Tô Fissurada por aqui Hum Aconteceu um acidente Por aqui Deus Ai, bora Bote Mas Ah, enfim Agora Então deixa Aí agora Eu vou pegar também Esse Coisinha aqui MPNG É MPNG Salvar Tá Gente Muito top Vocês só vão Né No caso Se É Se inscrever É Se inscreve também Tá E vão Somente baixar As coisas Que você quer Tá Eu tô baixando Várias coisinhas Aqui Porque Eu não tenho Muito uma noção Do que eu vou Fazer Tá Então Eu tô baixando Umas coisinhas E depois eu vou ver Como é que vai ficar Legal Tá Bom Eu vou Pegar isso aqui MPNG É MPNG Não sei pra que eu peguei isso Nem me perguntem Que eu também não sei Gente E que tem várias coisinhas Você pode tá fazendo também Logo de festas Também Festinhas Tipo Convite de festa Eu também vou ensinar Você já tá fazendo Convite de festa Tá bom E você ganha dinheiro Muito fácil com isso Achei Uma coisinha aqui Fazer um daludo Sim Disse que eu já tenho Uma noção Já tive uma noção Do que é que eu vou fazer Acho que eu vou salvar Essa aqui também Se ela for impendida E que ela não é Mas como eu vou Ah não Não vou poder usar ela Bird Bom Usei essa imagem Vou pegar Peguei essa imagem Que ela é em PNG E agora Gente tem muitas coisas Aqui ó Calma Vou pegar Se for impendida É impendida É bom que você espere Esse negócio aparecer Porque ele pode Meio que você se enganar Porque ele Você sabe Sair fazendo download Ele não aparece PNG Não aparecerá em PNG Tá Então é bom que vocês perem Ai que bom Mano Você é louco Vé Gente Ai que Eu tô cansada Eu não tô conseguindo Meio que raciocinar Tipo Aqui Pegar isso Se for PNG É hora de esperar Tá vendo Já não era em PNG Deixa eu ver Esse aqui Esse é Só porque eu queria O mais bonitinho Não era em PNG Mas Enfim Né Bom 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 Ai meu filho Vambora Meu amor Ai gente Acho que tá bom Eu vou Ficar procurando Muitas coisas aqui Não Porque senão O vídeo vai ficar Muito prolongado E Vai ficar chato E eu não quero Que fique chato Ahn Nome de empresa Gente Espera que tô Gente Eu não tinha entrado Literalmente Nesse Nesse coisa aqui Ai Deixa eu procurar Alguma coisa De escreva Só vocês Ai Bom Esqueci De separar Deixa Pegar Essa aqui Ó Que eu já sei O que eu vou fazer Com ela Aqui Bora Fazer um download Download Agora vamos voltar Lá Para o Piscar Eu acho Que vai sair Porque eu demorei Tão tempo Mas tanto tempo Que ele Nem quis me esperar Ai me esperou Que lindo Bom Ai você vai apertar Em adicionar Mais fotos Tá E dai você vai Esperar E tudo que você baixou Tá aqui Tá E eu vou Começar fazendo Pegando Essa televisãozinha E adicionando Ela aqui Opa Que isso Não está em PNG Então o que eu vou fazer Vou recortar Aperta e recortar Vai apertar aqui E vai pegar a parte Somente a parte Que você quer Vou começar aqui Vou pegar essa parte Tá Vou começar aqui Já A parte de dentro Não tem problema De você Pegar a parte branca Tá Porque eu não Quero É a parte de fora Então Não tem problema De você estar pegando Essa parte de dentro A única parte Que eu não vou Poder pegar Né É essa aqui Que vai ser bem difícil De eu não estar pegando Né Olha Ai vou pegar tudo Gente Sinto muito E dai vou pegar Agora essa parte Ai deixa eu aumentar Isso aqui Gente Que eu não sei Pra essas coisas De Muito pequenininhas Essas coisas Assim não E dai Se você cortar ele Bem certinho Coisa que eu não fiz Já aqui Ai bud Nós Jesus Não tem coisa De nossa motora Vai ficar bem certinho Tá Gente Olha que eu não queria Que negócio Sou isso Mas como ele sai Sozinho Então Obrigado Porém Eu acho que eu vou deixar Pra poder dar uma diferençazinha Né Deixa eu ver Acho que tá bom Vou salvar aqui E dai Eu vou tapando ele Aqui do cantinho Tá Acho que eu vou botar ele aqui Daí você pode estar escolhendo Do jeito que você achar Que ficaria legal Tá gente Tipo Ah B Eu não gostaria Se você faz do jeitinho Que você quiser Então ai você vai pegar O Escreva-se Eu vou pôr ele aqui Tá Não Aqui Não Aqui Escreva-se Vou adicionar mais Coisinhas E vou botar Esse outro Aqui ó Dentro da minha Televisãozinha Tá Pronto Como o fundo dela Também é branco Vai dar a diferença Mínima De que tipo Tem alguma Coisinha ali Pronto Chegou o YouTube Agora eu vou adicionar Mais coisinhas Tá Aí mais foto Vou adicionar Esses negocinhos Aqui logo Tudo Peguei tudo Já Não Nem tudo eu peguei Espero que eu botasse Aqui pra baixo Isso aqui Eu não sei pra que eu peguei Porque eu ainda vou ver O que eu vou fazer com isso E isso aqui Que é o sinalzinho De música Como eu gosto Bastante de música Esses tipos De coisas Assim né Bem minha cara Eu vou tá Vou pegar agora Esse quadrinho Aqui de Cortar Tum Vou botar ele Aqui Torto Assim Gente eu tô enchendo Meu negocinho Aqui Escrevo Assim E vou botar Essa Coisinha Aqui ó Não sei em onde Assim E vou botar O like Tá Então eu vou pegar Um likezinho Aqui ó Que eu mesma Vou pegar o balaninho Aqui Como eu já tenho Peguei essa mãozinha Aqui de like Eu acho que vai ficar bom Não vai ficar bom Mas como é pra poder Ela ficar Meio que desproporcional É Então Pontei a mãozinha Pequenininha E o likezinho Pera que eu vou aumentar Um pouco mais Isso Pronto Acho que tá bom agora né Não Espera gente Que somos pessoa Com Muito pouca coordenação motora Então Ai Jesus Gente Ah tá Acho que tá bom agora Ai Jesus Não sei se tá bom isso não Enfim Acabou que eu peguei as coisas E não usei tudo Mas você pode estar usando As coisinhas Tudinha tá E eu vou estar deixando aí Na descrição do vídeo O like O like O link Das coisas Tá Que eu no caso Eu usei E Pra vocês Poderem estar usando também Tá Eu amo isso daqui Porque Isso aqui é dos Unicornes Então Eu amo de unicórnio Bom Vou botar isso aqui Gente Ficou uma coisa Meia Bud Meio sem gracinha Mas você pode estar deixando Uma coisa mais Top Tá bom Então eu vou salvar aqui Olha Não se mexe mais Ai Bia E como eu boto Ela E se vocês quiserem Um novo vídeo Mostrando Como é Que você pode estar fazendo O seu vídeo Deixa eu ver se eu tava gravando Porque Como é que eu Boto a capa No youtube Vocês Botem aí embaixo Na barra de ferramenta No comentário Que eu vou estar Atendendo Ao pedido de vocês E espera Esse aqui sai Porque É um comentário Atrás de Outro É um Ai que saco E não dá pra sair de bosta nenhuma É um negócio chatinho Voltamos Daí agora Você vai salvar ele Aí vai aparecer Aperecer Nossa que dico Vai aparecer Três opções Pra você estar salvando É Como enviar Em remix Com amigos Depois você pode estar mandando Para os seus amigos É Regar privadamente Usar o pick card Como armazenamento E salvar a foto Do seu dispositivo Eu vou salvar No meu dispositivo Você pode salvar Em outros lugares E Não tem nada a ver Você salvando Tá Simples de coisa Daí você salvou Vai apertar em script Tá gente Quando aparecer isso É Esse dali ó Que não tá Com nada É O is Pra poder sair Dessa paginazinha E daí você vai Ó já salvou na galeria Tá mas eu posso Salvando novamente Na galeria Aí apareceu O que você vê Salve na galeria Fim E é isso gente Bom o vídeo de hoje Foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Bom Foi um vídeo Simples Sim Foi um vídeo Assim Falando Tinha 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 Fala Fala Muito Aqui ó Salvei ele duas vezes Por que Por falta de Boice Mas é assim mesmo Olha como ficou Ficou uma coisa Meio legal Mas Daí Se vocês quiserem saber Como é que eu boto ele No meu Na minha Coisinha Tá Vocês Deixem no comentário Porque Só no próximo vídeo Beijo gente Até mais Tinha